O Canto da Lira, oferecimento Lady Jaume Maranhão, Nacional Volkswagen, Avenida Prudente de Moraes, Fone 4009-6161, Via Costeira Volkswagen, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Fone 387-1000, Show de Prêmios Nordestão, a maior alegria com muita economia pra você! Olá meus amigos, o programa O Canto da Lira hoje está muito feliz. O nosso convidado, eu me lembro quando eu cheguei a Natal, eu tive a honra, o privilégio de ter uma banda com os melhores músicos da época. Dentre eles, o Presidente Cibulhões, o Eduardo Taufique, o nosso convidado, Fernando Botelho, Fábio Fernandes, Carlos Enz, um monte de gente maravilhosa, que eu tinha o maior orgulho de estar com esse pessoal. E esse nosso convidado resolveu alçar outros voos mais altos, ele foi pra Europa, ele foi pra Itália, Lá ele se fez, gostou, é, constituiu família, tanto é que ele vem no Brasil, de vez em quando no Rio Grande do Norte, pra curtir um pouquinho a saudade da sua família. Mas lá ele lançou muitas coisas, é professor de violão, e lá ele lançou um trabalho, eu não falo bem inglês não, mas é The Guitar Sing It, eita, pois é, a guitarra que fala, é isso, bacana? E a crítica escreveu sobre ele, dizendo assim, que ele fazia uma viagem no mundo mágico dos sons, buscando o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ele conta uma história baseada no seu relacionamento, que viveu na infância com o primeiro instrumento que ele utilizou, que foi o violão. Ele herdou isso do pai, né, essa paixão pelo violão, que é Chico Januário, pra mim um dos grandes violonistas do Rio Grande do Norte. Queria que vocês aplaudissem aqui, Chico Januário, um beijo pra vocês. E a crítica continua dizendo, ele é capaz de mostrar o valor técnico, lírico das músicas, né, que ele toca desse álbum. E os arranjos estão realmente impressionantes, respaldados pela longa experiência que esse menino tem de tocar. E essa pessoa de quem eu falo orgulhosamente, com muito carinho, é o William Koukowski. A autoria dele é essa moça. 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 Amém. Obrigada, obrigada. Pois é, gente, esse é o então menino, adolescente que eu falei, que já está 16 anos na Itália, não é isso aí? 16 anos, mas é... Mas me diz uma coisa, você vem rapidinho aqui para Natal, quantos dias vai passar, já tem uma agenda, você vai fazer esses concertos que você está fazendo aqui, para quem mais? E quando? A gente tem uma agenda aqui, que é o dia 6 do 9, por enquanto, porque vão aparecer outras coisas. Agora, por enquanto, tem 6 do 9, Santana do Matos. 12 do 9, o 9 é setembro, setembro é clube de engenharia aqui em Natal. 19 do 9, na escola de música da UFRN, que seria na escola de música. E tem o 23 na IFRN, na Cidade Alta, devemos andar e ir para Recife também. Gente, eu estou muito feliz, porque a agenda já está legal, não é? Quem é a produtora? Bem, a produtora é Maria Aparecida, que é a minha mãe, que está fazendo a minha produção aqui no Brasil, não é? Pelo menos aqui no... Como está falando, faltando 3 minutos, a gente conversa daqui um pouquinho mais, vai ser uma alegria de te ver, você não sabe a alegria que eu estou sentindo. Você não imagina, faz muitos anos que a gente não se vê, a gente trabalhou juntos, não é? E eu trabalho e tive o prazer de trabalhar com você, que é uma lenda da música que você... Obrigada. A gente tem ainda uns 3 minutos, a gente pode ouvir o quê agora? Essa primeira, o nome já está embaixo aí no rodapé. Essa primeira, ok, não precisa falar. Se quiser, pode. Não, é uma música sempre feita para as mulheres, que é a coisa mais bonita do mundo. E vai ser o quê agora? E que se chama Bendita. Agora eu vou tocar uma música de Dilermando Reis, que foi um grande violonista compositor que influenciou muita gente, muitos violonistas. Se chama Tempo, se chama Tempo de Criança, essa música. Tempo de Criança, essa música. Tchau, tchau 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 Pois é, ao som dessa linda música de Dillermano A gente vai pro segundo bloco E volta daqui a pouquinho com mais William Cooper Aguarde A gente vai pro segundo bloco Deixa eu cantar, cantar Sobre aquele amor Que se perdeu Deixa eu chorar Chorar Por sua ausência Que mexe comigo Mas não quer passar Vivo chorando Clamando, chamando você Pois com a imagem bonita Não posso esquecer Até pareço com o lobo Cuivando pra lua Vivo chamando o seu nome no meio da rua Deixa eu cantar Cantar Sobre aquele amor Que se perdeu Deixa eu chorar Chorar Por sua ausência Por sua ausência Que mexe comigo Mas não quer passar Vivo chorando Clamando, chamando você Clamando, chamando você Pois com a imagem bonita Não posso esquecer Até pareço com o lobo Curvando pra lua Vivo chamando o seu nome no meio da rua Deixa eu cantar Cantar Sobre aquele amor Que se perdeu Deixa eu chorar Chorar Por sua ausência Que mexe comigo Mas não quer passar Vivo chorando Clamando, chamando você Pois com a imagem bonita Não posso esquecer Até pareço com o lobo Cuivando pra lua Vivo chamando o seu nome no meio da rua Vivo chamando o seu nome no meio da rua Vivo chamando o seu nome no meio da rua Que é essa lei maravilhosa Que dá essa oportunidade A gente fazer essa vitrine Com os artistas nossos Que vem de fora Que tá fazendo sucesso Como o William tá fazendo lá fora E também Ceixa Flores Que orna Inclusive o nosso cenário A fotografia de Rosalie Clínica Jorge Bolsinhas Que as pessoas perguntam Lucinha você tá cada dia mais jovem Pois é A gente tem sempre uma ajudinha De um profissional competente Como o Dr. Jorge Que faz peeling Que faz laser CO2 fracionado Enfim Ele deixa você Com os tratamentos assim Muito mais jovem Muito mais feliz pra viver Agradecer também A Alisson Que junto com o Rizomar Faz esse som da gente E o pessoal do Facebook Que a gente sabe Que acima de mil acessos Você volta Você é artista Se tiver alguém Que esteja gostando do trabalho dele Acima de mil acessos Ele volta pra receber Qualquer artista Que aqui passar O seu troféu Ok? Eu quero aproveitar Mandar um beijo Pro pessoal de Contenda Moacir Que não perde um programa O Pai de Cassinha Pessoal de Pitangui De Graça Andu Depois eu vou saber Onde é Através da televisão Que a gente tem esse alcance Porque o nosso público É muita gente Eu fico muito feliz E aí meu filho O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir Sons de Carrilhões Desse João Pernambuco Ok Vamos lá 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 Amém. Amém. O que é bom, no instante passa, né? A gente tem dois minutos, a gente queria ouvir um pouquinho mais, mesmo que a gente termine você ainda tocando, mas esse é o William. Eu queria agradecer ao projeto Canto da Lira, através da Lei de João Maranhão, que nos proporciona essa riqueza desse concerto. Deus te abençoe. Amém. 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 A maior alegria com muita economia pra você!